O vídeo novo se iniciando, eu tô agora na área, estamos aqui no Terribão, finalizando o vídeo E eu vou... vamos ver o mecânico vendo eu dirigindo, né? Porque ele falou que eu sou... cupim de ferro, né? Que zoa tudo, eu uso o carro, mas eu não sou cupim de ferro não, eu ando de boa Porque a milhoneira, o carteira aí tem que respeitar nós Então, vamos levar o mecânico na mecânica dele, vamos gravar o Passat lá, atualizar pra vocês E vamos ver no que dá isso aí Você gravou aqui, gente? Vira pra esquerda? É, só Viu alguma coisa, né? Já tá mandando com o carro, sem ser turma a diferença, né? Faz barulho aí Faz barulho? Faz Caralho, a suspensão é diferente, né? A suspensão é uma embreagem Olha o cara ali, a gente filmando, bota a voz Vai dar até a volta É o pai Olha o nosso dia inteiro, tranquilo Não, olha, fiquei foda, mano, anulação Mal que quebrou também, isso aí era dele quando botou o carro Colocou Colocou a mais forte agora? Ah, é igual, né, mano? É de 5 marchas A gente tem a opção aqui, as originais é de 5 marchas e do 4 marchas A do 4 marchas é igual a do Passat lá, só que essa a gente coloca e não tem tudo E por que que a primeira não atirava assim? Ela tá pneu? É, ele não, ele não acelerava, né? Ah não, é, porque imagina, tipo, num transmite da roda, fica grande, né? Olha o foguete Só o foguetão Tá parecido com o meu isso aqui, não tá não? Ou tá mais forte? Não, isso aí é parecido Tá parecido, né? Pegado só a turbina aqui um pouquinho Tá mais bonito aqui a tampinha Turbineira Carro pra rua, né? É, de rua também Sei lá de Salvador Agora esses foguetes aqui Aqui a conversa é outra Faz, ó, não tem nem banco Sempre aí colando na racetec Deixa eu vir dar uma olhadinha aí Como é que tá o nosso Passat Só foguetão, galera Se você tem sonho em montar um turbo Mas não procura ninguém Só cola no Juninho e fala Eu quero isso, isso, isso Ele faz tudo Corre atrás de peça Corre atrás de... Ele entra e entrega o carro pronto Então ele é um personal aí dos carros Olha o nosso foguete aí Olha o nosso foguete Eita bichão Eita bichudo Eita bichudo nu A ver se vai aguentar, né? Tem que aguentar, pai Tem que aguentar, velho Hã? Lá de carro? Tá de quarentena também os carros? Olha o foguete, velho Olha o foguete, velho Olha o foguete Passatão vai vir, hein? Esse carro é meu Passatão, é Passatão, filha Vou te buscar na escola, sim Pode ir? Pode Vou te buscar na escola, hein? Olha lá Caraca Vou pegar o carro do avô, mano Já vou buscar a mina na escola O carro do avô Acho que a única coisa que eu vou fazer aqui É o cofre, né? Fazer só isso Só o cofre, galera Pra o cara abrir o capu e bugar Mas eu achei legal, galera Vou deixar a parte de fora desse jeito Só aqui arrumar os amassados Mas deixar Não precisa nem pintar da cor, velho Deixar aquele cinzinho, né? Aqui dentro, né? Não, você diz dentro Aqui, ó Tipo assim, tirar esses Ah, sim É, não Se tirar, se for mexer, tem que pintar Aí eu escolhi um cara que acha que arruma um painel Porra, velho, olha aí E aqui, ó O que eu tava te falando da altura Que nós tá falando da suspensão A altura e a altura vai ficar do chão Então não dá pra baixar muito mais do que isso Não Dezessete ficou rodinha Fica legal Vou pôr umas quinze aí O que você acha? Aqueles R-8 Ah, eu acho que ficava da hora Uns dezessete Aquelas snowflakes, tá ligado? Tem foto aí? Eu mando pra você Fica toda raiadinha Quer pôr aí pra galera ver aqui já? Deixa eu ver Então é isso, galera Isso aqui é nosso Passacpe Turbo Celtinha tá aqui também Então, mano, se vocês realmente gostam Querem o sonho Mano, não procura mais ninguém Só fala isso, galera Comprei o carro Ô, Juninho Brota aqui Deixa o carro aqui Você vai pegar o carro pronto Você não vai precisar comprar peças Só falar Eu quero isso, isso, isso É o que tá sendo feito aqui Com o nosso Passacpe, né? O Passacpe foi feito no Gol Foi feito no Celta E vai vir a sua ver Qual roda? Você quer pôr, pô? Será que fica legal? Não, ó Passatinho aqui com as rodas Não sei, não sei Cara, gosto é gosto, hein, velho Eu não sei Não sei Deixa a opinião de vocês aí, galera Deixa a opinião de vocês aí A questão é que a galera tá falando Olha, se liga Passatinho com as rodas Não? Não sei não Não vai me ferir a orbital, né? Hã? Não vai me ferir a orbital no Passacpe Não, não, diferente Tem a orbital, aerovan A bananinha lá Fica top Ou não? Eu também Galera, deixa a opinião de vocês aí Qual roda eu coloco no nosso Passat A questão é, pai E o Celta? O Celta tá chegando Tá chegando na pintura Pintamos até Ia pintar só o cofre, né? Aí já pintamos a lateral Já pintamos o capô por dentro Já pintou a frente Então vai ficar novo, né? Fazer do jeito Quantos dias aí? Pra nós ver o... Ah, velho Essa pandemia aí acabou com todo mundo, velho O cara retífica ficou fechada há muito tempo O pistão em Bela atrasou muito pra chegar Vamos ver Agora as coisas voltando ao normal Qual vem primeiro? O Passat ou o Celta? O Celta O Celta vem primeiro Agora aqui o Passat a gente vai esperar O Ruidão vai vir aí, né? O Ruidão Que é o mesmo dono Pra ele fazer o escapamento É, ele vai fazer os coletores pra gente Escapamento Inox vai ser qual? Ah, tem que ser, né? Fazer o padrão Aqui ainda vai as capas Tudo, né? Tá só Eu quero que ele venha ver primeiro Pra gente definir isso aí Tá Fumilaria vai mexer alguma coisa Na estrutura do motor A estrutura da barra A torção A gente vai fazer Vai uma barra no câmbio, né? Segura o câmbio Na carroceria Isso aí tem que fazer Senão Não aguenta Aqui também dá uma reformada A gente não vai puxar Também não é um carro Pra ter muita potência Bateria lá pra trás? Bateria vai A gente até arrancou fora Não vai mais aqui Vai ficar lá pra dentro Até por espaço, né? Porque os carros Tem que passar tudo aqui Não tem nem como Isso aqui também Não vai dar pra usar mais Porque é do freio Vai ter que ficar pra dentro Então Aqui assim Se fosse pegar pra fazer Tipo, igual a primeira ideia Que era pintar Isso Cinco anos aí mexer Pelo menos dois anos Fazendo o carro Não, galera Vamos fazer tranquilão aí Até mesmo por causa da O básico assim, né? Tipo, deixar o motor Original vai ser também Nada forjado esse aqui Só a turbinha aí Vai ficar Divertido já Nem câmbio, nem nada? Então, câmbio a gente vai usar Um do Gol GTI, né? Que é, mano É forte o câmbio E embreagem? É embreagem cerâmica Isso aí tem que pôr, né? Tem jeito Mas o câmbio que a gente vai pôr aí É forte, mano Tá câmbio bom E o barulho? Vai dar uma espirrada bonita? Ah, vai ficar louco, hein, mano Quero ver Tem uns V6 aí Que você vê E vai ser duas turbinas Espirrando ao mesmo tempo É Então vai ser um barulho de louco Vai ser tipo Tem uns que fica, mano Até com o escape inteiro pra trás Fica louco o barulho V6 Vamos ver, eu tô curioso, galera Então, Biturbo Passatão Biturbo V6 Vamos ver o que vai dar isso aí E aí, como que é andar o golzinho? É a sua reação agora Segura aqui, ó Aqui? Como é andar o golzinho? Ah, eu tô curtindo, sei, ó Eu não me emprego muito dessas coisas, sacado Mas faz barulho, mano Ele tá engasgando, né? É, então, nesse momento Eu tô super tripou, entendeu? Ele tá engasgando, né? Eu tô com medo de morrer na véspera do meu universal De morrer, filha Não sai pra lá De adrenalina, de medo Tá bom, ó O coração tá como aqui, ó Ele engasgou, ele engasgou Não sei o que quer Ó, ó o radar aqui Grava o radar, deixa eu gravar Aqui é o radar, galera, ó Olha como os caras fazem Tem que gravar bem pra cá, só não Não, só não É É a sua reação, sem gravar Ai, Jesus Eu tô me sentindo como aqui Não tá indo Não sei lá o que quer A turbina tá Olha que não, né, que não tá indo Tá com defeito Acabou de sair da mecânica Mas não tá indo ainda Mano, meu Deus Ele tá engasgando, César Sei que noja de carro, ele tá engasgando Acho que a turbina tá solta ali, não sei Ainda bem que tá engasgando Ainda bem Ah, nem dá medo, pô Tá 20 por hora Como não? Olha o barulho que você que faz Não, só o barulho, a empresa Eu tô sim Tá bom Ele tá engasgando, velho Moleu Tá bem, bacana Não sei o que que é Acabou de sair da mecânica E o menino não tá dando a Tá puxando tudo Reconfiguração da Configuração da Injeção eletrônica Só vê Tá estranho Aquele chefe mais E Julinho, você vai ver esse vídeo Já vê o que quer A turbina não enche Ela antecipa Não sei o que que é Ainda bem, mais ou menos Deixa eu ver se desligar e ligar o carro Funciona alguma coisa Ainda bem que mais ou menos Tá engasgando Se alguém tiver um cardiologista Pra indicar aí Ó o cabelo Não sei o que que é Vamos ver Não vai soar a ação Ah, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou rolar os cavalinhos lá Cavalinhos? Estou rolando o palo Da rua Galera A turbina tá ruim Ó, meus tílios Acho que não tá ali no lugar Será que será que é Mas eu sei se é Não tá patando no ar no carro Eu só não paro o carro aqui agora Porque aqui é o Rodaleo É meio perigoso os caras Quando era caminhoneiro É... Olha lá que chica Tá abrisando ali Bateu o teu treino ali Olha lá, tá nadando Vai cair Vai bater o robo Vai bater o... Vai ser atropelado Então, tem um tempo Vamos ver Caralho! É uma caminhada! Caralho! Caralho! Muito bom! Muito bom! Só que ele ia colocar emoção Sua sorte, hein? Ele queria colocar emoção, olha meu cabelo! Será que ele conseguiu? Mas ele não está engasgando, galera! Principalmente na ceia! Vou parar o carro ali no meu poço pra quem quer! Tchau! 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 Obrigado.